Leon, consegui uma informação que pode ser útil Tá, e qual é? Pelo que parece, há um grupo religioso envolvido São chamados de Los Iluminados Los Iluminados? Parece piada Ah, eu também conheci de uma maneira não muito agradável o chefão do vilarejo Mas você está bem, né? É, eu estou Ele podia ter me matado, mas me deixou escapar E ele quis dizer uma coisa, como se pelas nossas veias corresse o mesmo sangue Eu não entendi nada O mesmo sangue... Hum... Interessante Hanigan, agora a gente tem coisas muito mais importantes pra resolver Você tem razão, se apresse e encontre a igreja, Leon Muito bem, senhoras e senhores, sejam super bem-vindos ao terceiro episódio dessa incrível série de Resident Evil 4 Né? Essa gameplay 100% detalhada, onde eu vou mostrar pra vocês tudo que tem no jogo, todas as partes E uma delas é o seguinte, cara Aqui nós temos uma ervinha verde, ok? E pegando ela, a gente vira pra essa porta aqui E olha só os detalhes dessa porta, cara Que pra quem chegou agora e não viu os últimos episódios Nós estamos jogando com um mod HD Project que retexturiza o jogo inteiro E bom, como eu tô falando de 100%, a gente tem que ver todas as cutscenes E uma delas é quando você entra nessa porta aqui E uma delas é quando você entra nessa porta aqui Caraca, mano O cara não falou nada, veio no seco e só deu um aplauso na orelha do Leon Deixou ele no chão E bom, uma coisa interessante, cara É que assim, em jogos um pouquinho mais realistas Normalmente o tiro que o Leon deu, né? A gente teria perdido uma munição Eu acho que em outros Resident Evil isso acontece Eu acredito que sim Mas nesse aqui a gente deu um tiro, né? Eu acho que dá até pra ver o quadro com o tiro, não? Acho que seria aqui, né? Ah, mas não aparece Ou é esse aqui? Bom, enfim Era pra ter um furo em algum desses quadros E além do mais, era pra gente ter perdido uma bala Mas a gente não perdeu, então tá de boa Aqui nós temos um quadro do Bitores Mendes Né? Com o seu olhinho vermelho Que a gente acabou de ver E não dá pra examinar esse quadro Interessante Muito bem A gente já viu vários quadros Deste cara aqui Que é o Lord Saddler Que foi falado na última nota que a gente viu nesse jogo Então vamos descer aqui Né? Aqui nós temos um quadro da igreja Olha só Que massa Né? Um quadro que também está restestruizado A sua moldura também O papel de parede Muito massa Então vamos checar aqui Essa deve ser uma pintura da igreja Eu espero que a Ashley esteja ok Beleza Então a gente já sabe que a Ashley tá na igreja Porque a gente viu isso O Louis falou isso pra gente Quando a gente foi sequestrado E deixado naquela cabana Né? Junto com ele E bom, cara Eu vim aqui, né? Eu desci a escada E eu virei aqui, ó Pra esse lado E vindo aqui nós temos o banheiro Quando a gente abrir o banheiro Vai fazer o seguinte, cara Você não se mexe Você só vai abrir a porta Abrindo a porta Você pega a sua faquinha Deixa ela aqui, ó E fica esfaqueando o vento Porque tem um maluco bem aqui Dando um mijão E a gente vai passar A lambida nele Né? No caso, a lambida da faca E os vermes comeram ele E chuparam o sangue dele Pra dentro Do... Pra dentro do piso Do chão, né? E provavelmente foi isso que aconteceu Com aquele carinha Do último episódio Que quebrou o pescoço, né? Aquele zumbi Com aquele machadão, tá ligado? Que quase matou a gente Que é meio vesgo E acabou acertando As nossas amarras As nossas algemas E nós somos libertados E a hora que a gente acabou A hora que a gente quebrou O pescoço dele Provavelmente ele foi comido Pelos vermes E por isso que ele não Continuou lá, né? Muito provavelmente Checar Parece que eles usam privadas Acho que no fundo De alguma forma Eles são civilizados Pois é, cara Eles não mijam Nas paredes Mas Essa casa Tá precisando De uma manutenção, hein? Caraca Olha só, mano Mano Olha essa vela Olha os reflexos Olha Caraca Isso aqui tá muito lindo, bicho É cada detalhe Pequeno, tá ligado? Mas que tipo Faz toda a diferença Quando tu Sabe como era antes E aí você tá jogando O jogo novamente E você vê Todos esses detalhes Muito bem Aqui na cozinha Nós temos Nesse forno Um ovinho Que a gente pode usar Pra regenerar a nossa vida Na verdade Eu vou trocar ele Por esse branquinho aqui E esse branco Eu vou Regenerar um pouquinho Que faltava Só um pouquinho mesmo Pra regenerar Vindo pra cá Nós temos uma granada Incendiária Ok Que fica dentro desse vidrinho Você tem que quebrar ele Pra pegar Muito bem Uma granada incendiária Ahn Não temos espaço Na verdade Temos sim, cara Se eu pegar o meu rifle Se eu pegar o meu rifle aqui Ahn Não vai dar não É, eu acho que eu vou ter que Descartar Essa única munição Que eu tenho aqui Cara O que é uma pena Mas Nós temos prioridades Aqui nós temos Dinheiro Ok Então vamos pegar Esse dinheiro Mil peçetas Ok Então vamos salvar o jogo Porque a gente Tem uma coisinha importante Pra fazer Beleza Vamos salvar aqui Eu vou usar todas as máquinas De escrever do jogo Afinal é um 100% E bom Essa porta aqui Cara Você toma muito cuidado O que que eu vou te ensinar agora É usar a estratégia Que a gente já começou No último vídeo Que no final dele Eu mandei você Né Eu mandei não, né Eu indiquei, né Eu te orientei, né A Deixar aquela armadilha explosiva Lá Não mexe nela Não atira Deixa ela intacta Porque a gente vai usar ela Pra matar Um carinha Que tá Logo ali, ó Então não atira nele Só vai um pouquinho pra frente Só vai até ele te notar A hora que ele te notar Tu volta Andando, ok Abre a porta devagarinho E aí sim Tu pode começar a correr Correndo A gente vai vir pra cá E ele Provavelmente deve ter Um GPS com ele Porque de alguma forma Ele vai perseguir a gente Até encontrar a gente E você consegue ouvir aí Né Se você tiver de fone De ouvido Você sabe exatamente A direção em que ele tá E aí você passa pra cá Beleza E agora sim A nossa estratégia Está de pé Aquele carinha Da serra elétrica O nosso querido Doutor Salvador Ele vai Vim pra cá E a gente vai usar Essa dinamite Pra explodir ele Talvez Ele vai explodir A dinamite Mas ele não vai morrer Porque ele é resistente Pra caramba Muito bem E aí você aproveita Esse momento Que ele tá aqui no chão E esfaqueia ele O máximo que você conseguir A hora que ele estiver Se levantando Você recua Dá o bait nele Dá uma facada No rosto Chuta ele pro chão E continua esfaqueando Dá pra você Esfaquear ele Seis vezes De forma segura Antes que ele levante Ok Vamos lá Um Dois Três Quatro Cinco E é isso aí Doutor Salvador Desfalecido no chão Mano Vamos pegar então O rubi Que ele dropa E uma coisa interessante É que todo Doutor Salvador É obrigatoriamente Deve dropar o rubi Não De vez em quando Eles dropam Barras de ouro E alguns Ou talvez um só No jogo Eu acho Ele dropa Dez mil Em dinheiro Por que dez mil Especificamente Porque o rubi Ele vale dez mil O Doutor Salvador Que é o carinha Da motosserra O carinha do capuz Ele sempre vai te deixar Dez mil Pecetas Então Se ele deixar uma joia É só você E vender No mercante Que a gente conheceu No último episódio Que ele vai Trocar Nosso rubi Por dez mil Pecetas E agora sim Tá na hora de matar O resto desses malucos Aqui Muito bem A gente chamou A atenção dele Ele vai vir correndo Atrás da gente Ok Muito bem Fica de boa aí Cara Tranquilidade Finalizar ele na faca Beleza Beleza Mas um cara morto É importante E é interessante Você chamar a atenção Deles um a um Ok Ah Qual é Mano Peraí Peraí Vou tentar mais uma vez Ok Não podia Perder a oportunidade Né Fica de boa aí Mano Ah O cara querendo se exibir Né Só provar suas habilidades Aqui no jogo E acaba tomando Uma machadada No meio do bucho Mas beleza Vamos tirar nesse ninho Dessa forma Eu vou chamar a atenção Desse carinha aqui Com o garfo Que ele vai vir Atrás da gente Ok Esses carinhas com o garfo Ele tem um alcance maior Então você toma cuidado Se afasta dele O máximo que você conseguir Oh Fica de boa aí Fica no chão Meu bom Faleceu Dropou alguma coisa Pra nós Dinheiro Muito importante 1500 pesetas E aqui tem uma velinha Que vai sair correndo E vai tentar dar uma facada Na gente E essa aqui Eu já posso dar uma facada Na cabeça dela E derrubar ela no chão Por que eu não fiz isso Com o outro cara Basicamente porque Quando a gente chuta Os nossos inimigos A gente faz barulho E como eu tô querendo matar Inimigo por inimigo Né Sem chamar a atenção Dos outros Eu acho interessante Dar a facada Na perna dele Derrubar ele E finalizar ele na faca É claro que essa estratégia Vai durar muito pouco tempo Ela só vai durar de dia Porque de noite Nós teremos uma surpresa Desagradável Que vai atrapalhar Completamente Essa estratégia específica De finalizar eles Na facada No chão Ok Mas por enquanto A gente pode usar elas Com tranquilidade Bom Deixa eu só dar uma Reorganizada Nessa maleta Que tá meio feia Aqui né mano Deixa eu botar As granadas Bonitinha aqui Pá 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 Beleza Aqui tá bom Muito bem Então agora é o seguinte Nós temos mais um ninho aqui Só que antes que a gente atire Nesse ninho Você vem até essa árvore Para De lado pra ela Ok Você tá vendo aqueles inimigos lá Por algum motivo Antes que você passe Dessa árvore Eles não te enxergam Então nós vamos usar Isso a nosso favor Nós vamos pegar Simplesmente Uma granada incendiária Que eu tô guardando aqui Três delas E eu vou Mirar Exatamente Onde Quando o cabelo do linho Encostar nesse galinho aqui Né Você pega e Joga a granada Muito bem Eu não acertei todos eles Mas eu acertei o suficiente Oh Fica de boa aí Tranquilo Os caras que Tomaram uma granada Incendiária na cabeça Eles Teoricamente é pra morrer Com uma facada só Ok E esse aqui Como ele não foi acertado Pela facada A gente vai ter que Quer dizer Não foi acertado pela granada A gente vai ter que dar Umas facadas a mais Tranquilo Tranquilo Agora a gente pode pegar Isso aqui Que são munições De TMP 50 Muito interessante Que ela vai substituir o slot Que a gente acabou de gastar Uma granada Né E aqui Agora a gente pode abrir Esse portão Que tava inacessível Tirando essa madeira daqui Muito bem Muito bem Você desbarrou A porta Antes ela estava Barrada com esse negócio E agora sim Destrancada Nós podemos Atravessá-la Muito bem Meus amigos É o seguinte A partir do momento Que a gente entrar aqui Uma legião de ganados Já vai identificar Nossa presença Então é o seguinte Vocês vão correr Pra cá Vão tentar Chamar a atenção Do máximo de ganados Possível Ok E aí vocês vão Vim pra cá Na tranquilidade Ok E você vai Chamar a atenção Do máximo de ganados Possível Mano Vão vim pra cá Vão chamar a atenção Desses malucos aqui Vão ver se todos eles Vão perceber A nossa presença Beleza A gente tem que chamar a atenção Dessa velinha aqui também Ok Agora sim Que a gente chamar a atenção De todo mundo A gente pode fazer o seguinte A gente vai vir direto pra cá Onde eu vou usar Uma estratégia Que eu não usei No primeiro episódio Que era pra ter usado Que é dar um tiro Nessa porta E esfaquear Todo mundo Daqui de dentro Dessa forma Eu vou economizar Toda munição Que eu possuo E eu vou conseguir Simplesmente Matar todo mundo Na facada Não todo mundo Porque alguns caras Eles não vão descer aqui Porque eles estão lá no teto Tá ligado Mas vai dar pra Matar a maioria deles Aqui sem tomar Nenhum tipo de dano E é claro Economizar munição Economizar ervas Tudo isso é muito importante Afinal a gente tá No modo profissional Beleza E é isso aí Cara Dessa forma Vamos passar dessa parte Com a maior Tranquilidade Do mundo Vamos lá Meu bom Fica aí de frente Velinha Eu também Tomo essa facada Tem mais gente vindo Tem Ok Então vamos esperar ele vir Pode vir meu bom Pode vir Pode vir que eu tô Eu tô te esperando aqui Com um Um presentinho Bem afiado Sente só essa Facadinha no bucho Muito bem Mais nenhum inimigo Ok Agora que nós não temos mais inimigos Vamos aproveitar que esse cara Dropou munição de rifle Cara E aí vamos usar o nosso rifle De alguma forma Ah caramba Eu só quero abrir a porta Não consigo abrir a porta Cara Eu tenho certeza que se eu for dar um tiro de rifle daqui Eu vou quebrar a porta Mas não tem problema O importante é acertar o cara Beleza Olha o Estrago que eu fiz na porta E agora aquele ali Beleza aí A musiquinha acabou Isso quer dizer que todos os inimigos Foram pro saco Deixa eu recarregar isso aqui Leon Leon O item Leon Aê Boa Quase que o item desaparece mano Conseguimos pegar Também aquele cara Dropou É Dinheirinho Então vamos subir lá Só pra pegar essa grana Todos os itens Dessa parte da vila Já foram pegos Tá Eles não voltam Ok Então nesse momento A gente só vai pegar Esse dinheirinho aqui mesmo E nós vamos avançar No nosso game Aqui nós temos Infelizmente o cara É que Deus tenha piedade Desse maluco Que ele foi simplesmente Queimado mano Eu não sei se ele tava vivo Quando foi queimado Eu espero que não E aqui sim Eu nem testei Nem mostrei que essa porta Estava trancada Mas ela está trancada ainda Com esse símbolo vermelho O que quer dizer Que a gente precisa De uma chave especial Pra abrir Hum Parece que essa porta Está trancada E não abre Existe algum tipo De símbolo Na porta Esse é o mesmo símbolo Que nós temos Nessa chave aqui Que se a gente examinar Você pode ver Que é o símbolo De Los Iluminados Que é o que a Hanigan Acabou de falar Que é o grupo religioso Comandado pelo nosso querido Lord Saddler Nosso querido não Nosso odiado Lord Saddler Mas que na verdade Cara No fundo No fundo Eu até que gosto dele Mano Eu acho ele um bom personagem Então é isso aí Vamos usar essa chavezinha Na porta Muito bem Você usou A chave insígnia E aí sim Nós podemos passar por ela Olha só Essa musiquinha Cara Quando a gente Ouve essa música Ela Ela faz referência Ao que? A Mercador Ou Sala de Save Mas o Mercador Não está aqui Nós temos Uma maquinazinha Né O Mercador Não está aqui Mas ele está perto Ok Então temos munições aqui Então Vamos salvar o nosso jogo Antes de prosseguir Para garantir Muito bem Eu salvei por cima De um save Que não era para ter Não era para ter feito isso Mas Está tranquilo Quebrar esse barril aqui Mais 50 munições De metralhadora De TMP E agora nós temos Essa lamparina aqui Que basicamente Se você atirar nela Ela vai derrubar Um item Muito valioso Que é a Spinal Que a gente pode vender Por mil pesetas depois Agora a gente pode abrir Essa trapdoor aqui Nós podemos pular lá embaixo E aí sim Podemos continuar Nossa Gameply Ok? Muito bem Aqui nós temos mais uma lamparina Eu não sei se é exatamente lamparina Mas eu vou chamar de lamparina Que a gente pode atirar E dessa vez O item não vai cair aqui Mas ela vai revelar Três Valiosos itens Na parede Um aqui Um lá E outro Bem aqui Isso aqui É mais um Colar Extremamente Elegante Eu acho que é um colar Não Não acho que Ou é Eu não sei Parece que é um colar Nós temos Uma Spinal aqui E outro Spinal aqui E agora nós temos mais Um cachotinho Que não tem nada Ok então Vamos em direção pra cá Ver o que nós temos aqui De itens para colecionar E Tenho algo que talvez Te interesse Tenho uma seleção De coisas boas A venda Estranho Então Estranho Alguma sorte Com os medalhões azuis Lembre-se Atirem 10 Ou mais Para receber A sua arma Especial Muito bem Então Vamos vender primeiro Coisas para ele Ok? Normalmente eu venderia As munições De TMP Porém Como eu vou comprar TMP Eu não vou Fazer isso agora Vamos vender As joias Nosso relógio Que a gente pegou Então eu vou vender Nós temos Esse Ah Não é O que eu estava pensando Isso aqui É de alguma forma De botar no cabelo Nossa Tanto que tem uma agulha Né Aqui ó Headdress Ok Vamos vender 10 mil Valeu E agora nós temos a máscara Que vale 3 mil Só que Ela também Pode ser combinada Com outras joias Que farão ela Valer mais Assim como A nossa caneca de cerveja Que já está com uma gema Ligada nele Então vamos deixar Então vamos deixar para vender Depois Com 90 mil Aqui Em dinheiro Nós podemos Comprar armas Como a TMP Só que Cara Será que vale a pena Comprar a TMP Agora mano Eu não tenho Eu não tenho tanto espaço Assim sobrando Para eu comprar TMP agora Eu teria que vender Algumas munições Caraca mano Eu realmente Não gostaria de comprar TMP Ela só vai ocupar Espaço No nosso inventário Deixa eu pensar Na real Eu vou dar um jeito Seguinte Ai Talvez eu me arrependa De fazer isso Eu vou tentar vender Aqui ó 46 munições Eu vou vender Uma granada Vou vender duas granadas Flash na verdade Que talvez elas seriam Úteis depois Mas está tranquilo Vamos comprar a TMP Então Ai que pecado Estar fazendo isso Né maluco Muito bem Vamos reorganizar Aqui o nosso inventário Ok Ahn Tem que fazer sobrar Um pouquinho mais de espaço Que isso hein Deixa eu ver aqui Vamos virar isso aqui De lado Tudo bem Aqui a gente pode Passar para o lado Passar para o lado Tudo bem Agora a gente pode Pegar nossa TMP E colocar ela Bem aqui Bom A gente tem um estoque Da TMP Para comprar também De nada Nós temos o estoque Da TMP Que ela Ahn Ela absorve Os impactos E ela meio que Diminui em 80% O recuo da arma O que faz com que Ela fique muito mais precisa Só que a gente não tem Quatro espaços Em nosso slot Agora A gente só tem Um sobrando E eu não quero vender Munições neste momento E nem quero vender Nada que a gente tem Eu poderia na verdade Vender A mira do rifle Mas Vamos deixar esse estoque Para outro momento Por enquanto Vamos se garantir Com a TMP normal Então vamos Dar um tune up Numa coisa que é muito importante Que é a shotgun Isso é tudo estranho Sim Vamos dar Tudo o tune Que dá para dar na shotgun No rifle Também Ok Muito bem E na TMP Também Muito bem Demos todos os upgrades Que nós tínhamos Para dar Temos Todas as armas Menos a Rocket launcher Em nosso estoque E é o seguinte Como agora eu tenho a TMP E eu sei que eu não vou usar ela Em inimigos Eu vou usar ela Para pegar itens Ok Como assim Pegar itens Por exemplo Nós temos um ninho Aqui em cima Que eu posso Atirar com a TMP E ele vai dar Uma granada Explosiva Ai Que dor no coração Eu não tenho espaço Maluco E agora mano Pô Eu vou ficar nesse dilema Para sempre Né cara Ai Que raiva Bom Um ovo É menos importante Então Bora É Tem que descartar ele Fazer o que né E aqui nós temos Mais itens Deixa eu ver O que que temos aqui Ah ok Munição de A igrejinha Munição De Rifle Ok A gente também Não tem espaço Meu Deus Eu vou ficar Nossa cara Eu vou ter que selecionar Agora O que que eu vou deixar Nosso inventário E o que eu vou jogar Fora Eu não vou pegar Essa munição A gente não vai usar Tanto rifle assim Ok Então vamos Seguinte Antes de matar esses corvos O que que eu sempre faço Eu gosto de vir por esse cantinho aqui ó E aí vai ter uma velhinha Aqui Que a gente vai matar ela No chão Ok Sem chamar a atenção Dos outros inimigos Que estão ao redor Enquanto ela morre ali Vamos Saquear todo esse lugar Me desculpe Eu não Pô Vai ficar sobrando item aqui Até nunca mais né Muito bem Agora nós temos mais um carinha Que tá bem ali ó Muito bem Só que antes Vamos fazer o seguinte Matar Esse corvo aqui Esse aqui E Esse aqui Muito bem Então vamos Pegar os itens aqui Opa Fica de boa aí Ah Como eu tenho munição de TMP Sobrando Vamos finalizar ele no TMP Como se a TMP fosse uma faca né Muito bem então Aqui nós temos umas lápides Ah Caraca Eu já peguei todos os itens dos corvos Ok então Seguinte Aqui como você pode reparar Temos os medalhões azuis Ok Temos um aqui Um aqui E um aqui Mas antes disso Vamos dar uma examinada Nessas lápides aqui Cara Essa aqui tem um Z Gêmeos foram enterrados Debaixo Dessas lápides Essas insígnias São um pouco diferentes Talvez elas sejam diferentes De todos os outros túmulos De todas as outras lápides Ok Essa aqui Ah eu já vi essa insignia antes Talvez ela seja diferente Dependendo da lápide Então O que ele basicamente está dizendo é Todas as lápides Que tiverem Do Se tiverem gêmeos Que a gente vai encontrar Essa aqui Que tem esse Z Ah Mas essa aqui também Né Que tem esse M E Nós temos mais aqui Que tem esse V Elas são Símbolos diferentes Das outras lápides Né Que tem por exemplo Esse símbolo aqui Que é o símbolo da igreja Por que? Vocês vão ver daqui a pouquinho Primeiro vamos quebrar os medalhões Ah É Que isso cara Não dá pra Beleza Isso aqui dá pra quebrar na faca Que eu sei hein Vamos quebrar Agora o nosso nono medalhão Que fica aqui E o nosso décimo medalhão Que a partir desse aqui A gente já desbloqueia A nossa arma especial E a gente já pode até voltar Pro mercador Pra pegar dele 10 e 15 Ok A gente já tem aí A nossa arma desbloqueada Porém Vocês viram que é 10 barra 15 Né Então Ê Ê Ê Onde é que tu pensa Que tu vai com isso aí Cara Vamos deixar ele agarrar Gente Porque dessa forma Ele vai se Explodir Matando os outros caras Pra gente Por isso que eu deixei Ele me agarrar por trás Tá Não é por nenhum Outro motivo malicioso Ok Muito bem Nessa árvore Nós temos esse ninho Ok Aqui nós temos Uma granada incendiária Ah Eu não tenho mais espaço Parem de me dar Itens interessantes Muito bem Vamos tá pegando Outros itens Antes que eu morra Aqui Muito bem Temos mais um medalhão Aqui Dessa vez é pra gente Desbloquear Uma coisa diferente Por que que tem 15 Se a gente só precisa de 10 Pra desbloquear a arma Vamos descobrir Então Atirei nesse aqui 11 de 15 Eu tô arriscando bastante Tirar com a TMP Porque olha o tanto Que ela se mexe Pô Ela é muito imprecisa Mano Ah Antes disso Vamos dar uma conferida Já que a Ashley Tá na igreja Vamos entrar nela E resgatar a Ashley Ela não abre Parece que tem um buraco Aqui Talvez Alguma coisa Encaixe Muito bem observado Muito obrigado Por me lembrar De fazer exatamente O básico Que é encontrar Uma forma de entrar E cara Ela falou como se a gente Fosse burro Simplesmente se fosse Questão de lockpicking A gente conseguiria Arrombar a porta Tranquilamente Porém Olha o buraco Que tem aqui Pô Obviamente que os caras Não iam trancar A Ashley Em um lugar Não seguro Um lugar fácil de abrir Temos essa porta aqui também Isso parece que tá trancado Do outro lado Na verdade Muito bem Então Fazer o que né Ó Essa parte aqui É uma parte interessante Que basicamente A gente vai ter que fazer Com que aquele carinha ali Ó Veja a gente E que ele não E que a gente não Faça com que a mulher Que tava do lado dele Perceba a gente Dessa forma Ele vai tacar a dinamite E a gente explode os dois No mesmo tempo E aí sim Ela vai dropar o nosso item Oitocentas pesetas Tudo bem Antes disso aqui Vamos pegar Esse medalhão aqui Tá Doze de quinze Faltam três E agora sim Vocês lembram das lápides Que a gente acabou de ver Dos túmulos Que tinham os gêmeos Vocês lembram de qual era As insígnias Se você não lembra É importante lembrar Porque aqui você vai ver Que nós temos Alguns símbolos Nós temos o Z Nós temos Um negócio que parece Uma borboleta Nós temos o M O V Um negócio Um traço Praticamente Um X Meio estranho E um círculo Todos símbolos Bem diferentões Mas o segredo aqui é Você vai ter que acender Todos os que são Símbolos de gêmeos O primeiro movimento Que você vai fazer É o três E sabe quantas vezes Você vai ter que clicar no três Três vezes Então a gente já clicou uma Clicar duas E clicar três Na quarta vez Você clica no quatro Na segunda vez Clica no quatro Na quinta vez Você clica no quatro Também E mais uma vez No quatro E agora sim Você clica no três Após você acender Todos os símbolos Dos túmulos de gêmeos Então a gente Libera Mais um Cat's Eye Dessa vez É um Green Cat's Eye Que a gente Pode fazer o que? A gente pode combinar Com a nossa caneca De cerveja Dessa forma agora Nós temos aí Uma caneca Com duas gemas Ligadas nele Que por sinal São muito lindas Né cara Muito bem Então temos mais um item Aí que agora Tá valendo ainda mais Do que tava antes Que era dez mil E é o seguinte Meu nobre Vamos vir aqui Pra esquerda E aqui nós vamos Ter uma velinha Que Teoricamente A gente podia Atirar nela E ela iria cair Né mas Isso não aconteceu Fica de boa aí Velinha Puxão Parece que os caras Notaram a gente Vai lá pra baixo Mambo Caiu lá na água Faleceu E tu Tranquilidade Morreu Não deixou nenhum item Como de costume Muito bem Agora Aqui mano Nós vamos ter Os últimos Medalhões azuis Nós temos O décimo terceiro Logo aqui Nós temos O décimo quarto Logo aqui Pera aí Deixa eu ir um pouquinho Mais pra frente 14 de 15 Aqui dentro Tome cuidado Com esse caixote Aqui especificamente Que tem uma cobra Dentro dele Mas De vez em quando Você consegue matar ela Só com uma facada Muito bem Ovo de galinha Marrom Que nós não temos Espaço Infelizmente Eu vou ter que Deixar aí Deixa eu recarregar A TMP É Vai continuar Sem espaço Aqui nós temos Mais um caixote Um dinheirinho Dentro E aqui Um file E files São importantes Falando sobre Os dois subjetivos A apreensão de Lewis É de total prioridade O agente americano Fica em segundo Caso Que o Lewis Roubou da gente É muito mais Importante Do que a garota O que será Que ele roubou Dos caras mano A menos que nós Tenhamos isso de volta A garota se Transformará Inútil Pra gente A gente tem que Pegar isso de volta Para executar O nosso plano Até o fim Se isso caire em mãos erradas O mundo Poderá se tornar Totalmente diferente Do lugar Que o Lord Saddler Tenha Imaginado Eita A qualquer custo Nós não deixaremos Isso acontecer Em todo caso Nós não deixaremos A garota sair Para garantir Que o agente Não chegue Até a garota Eu tranquei A porta da igreja Onde a garota Está mantida Presa Qualquer um Que precisar Acessar a igreja Precisa primeiro Ter a aprovação Do Lord Saddler Existe uma chave Perto do lago Mas ela deve estar Segura agora Que o Del Lago Foi acordado Pelo nosso Lord Ninguém vai conseguir Atravessar Esse lago vivo E mais O nosso mesmo sangue Está correndo Pelas veias Do agente E é só questão De tempo Até que ele se junte A nós E assim que isso acontecer Não existirá mais Ninguém vindo Atrás da garota Muito bem Então cara Parece que eles não Parece que o Vitores Mendes Não estava brincando Quando falou que o Mesmo sangue Estava correndo Pelas veias do Leon E é o seguinte Cara Vamos vir aqui Para baixo então E vamos pegar Esse medalhão Azul aqui Que é o último Olha só Chegamos no último 15 de 15 A gente chamou a atenção De um maluco Bem ali Que está com um garfão Na mão Né Eu acho que o nome Disso aqui é Ansinho Eu não faço ideia Eu acho que é Eu estou chutando Tenho certeza Então tá Tudo finalizado É o seguinte A gente Nosso objetivo Está atrás daquela Porta ali Mas antes disso Como eu estou querendo Matar todos os inimigos O que eu vou fazer É o seguinte Vocês provavelmente Devem estar achando estranho Pra caramba Estar com a TMP Na mão agora Matando os inimigos Mas é que cara Se eu peguei ela Eu vou usar né Fazer o que Ai 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 Muito bem É porque eu praticamente Só uso a faca Então é interessante Bom Por que eu estou voltando O caminho todo Basicamente Temos um sino E esse sino Olha só Ele pode ser acertado Pode ser tocado E quando a gente faz isso A gente chama A atenção De inimigos Se você Atirar no sino Dentro do pátio Da igreja Os inimigos Eles virão Ali do cemitério Eles vão vir Lá de baixo Né Então Eu vou pegar Nossa pistola agora Que ela vai ser Um pouquinho mais útil Que a TMP Fica de boa hein Meu E eu vou usar Bastante as armas Já que nós temos Né O Beleza Vai os dois pro chão Tu também E agora Vamos finalizar Esse maluco na faca Esse cara aqui também O Beleza Nossa Que chute satisfatório Fica de boa aí Meu bom Ah Cara Como eu amo Fazer isso aqui Cara Dar um chutão E arrebentar A cabeça dos malucos Ok Vamos pegar nosso TMP E vamos atirar Mais uma vez Um sino Muito bem E é isso aí Vamos atirar Mais uma vez ali Ver se acontece Alguma coisa Deixa eu ver Não Então Os inimigos Para Então os inimigos Já pararam De vir daqui O que significa Que agora a gente Tem que sair do pátio E atirar daqui De fora Por que? Porque agora os inimigos Vão vir lá Daquela parte Da direita Ouviu? É isso aí Cara O maluco aqui Entende das coisas Mano Bom Isso aqui é uma coisa Que eu aprendi Não foi sozinho É claro Eu aprendi com Um vídeo De um maluco Foi o primeiro vídeo De desafio Só de Handgun Que eu vi Que o maluco Ele não falava Que ia matar Todos os inimigos Mas ele fez isso E ele fez essa estratégia E eu achei muito interessante Até eu perceber Que você precisava Atirar de dois lugares Diferentes Para atrair Ainda mais inimigos Nossa Demorou um tempo Cara Que tu não está ligado E esses malucos Também vão demorar Um tempo Para chegar até a gente Já que eles estão Vindo lá Da desgraça Opa Eita Critical Hit Adoro fazer isso Tranquilidade Mano Só estou dando Só estou dando Crítico Mais munição De rifle Que a gente Não tem espaço Infelizmente Cara Eles estão dropando Muita munição Agora que é Para eles dropar Dinheiro Eles dropam munição Porque a gente Está gastando Bastante munição Para o modo profissional Isso não é comum Mas Já que a gente É os viciadão Aqui Vamos gastar Munição tranquilamente Não é nenhum desafio Estou jogando Com todas as armas Que eu posso Então está tranquilo Vamos atirar Mais uma vez Nesse sino É Agora sim Definitivo Acabou O sossego Vamos pegar então Essa granadinha aqui Que ficou só esperando aqui Eu só estava de olho nela E mais uma coisa Deixa eu equipar aqui Uma granadinha Que dessa vez Eu vou sair correndo Só para pegar os itens Tá Eu já volto Muito bem Então Agora que nós já matamos Todos os inimigos Nessa parte Vamos equipar Uma granadinha flash Por isso que eu deixei Só uma Se não eu teria Vendido todas elas Porque a gente tem Uma coisa para fazer Com elas aqui Vamos quebrar Esse caixote Primeiro Pegar esse dinheiro E aqui Nós temos corvos E todos eles Menos um Eles dão dinheiro E para matar Todos eles de uma vez Você não pode Só atirar Você tem que Tacar uma granada flash Porque ela é a única Granada que vai Garantir a morte Deles instantaneamente De todos eles Sem que dê tempo De eles conseguirem voar Porque se você Tacar uma incendiária A incendiária Não vai acertar Todos eles E se você Tacar uma explosiva A explosiva Ela não explode Logo que ela Cai no chão Então ela vai Cair no chão E vai espantar Os corvos Então vamos Atacar uma granada flash Que ela é Uma granada Que ela tem Um alcance gigantesco Né E além disso Ela Mata Todos eles De uma vez só Logo que ela Cai no chão Olha que coisa Linda Cara Todo esse dinheiro Que a gente pode pegar Não é muito Mas Olha só A gente recuperou Até a granadinha Que a gente acabou De gastar Vamos pegar todos Os itens aqui Do chão E Beleza Agora nós estamos Um pouquinho Mais rico Mas já é Uma coisa Relevante Pra gente Vamos tá pegando Aqui então Todos os itens Temos mais itens Dentro dessas cabaninhas Aqui Deixa eu fazer o seguinte Vou recarregar Aqui Deixa eu recarregar Muito bem Deixa eu pegar Essa Spinal Beleza Dentro dessa Segunda cabana Não tem nada E aqui nós temos Mais munição Hum Que eu não tenho espaço Então vamos deixar aí Muito bem Aqui nós temos Barris Beleza Vamos pegar esse dinheiro E aqui dentro Senhoras e senhores Vamos Pegar mais alguns Itenzinhos Menção de Rending Que não dá pra pegar Agora Barrilzinho Dinheiro Quando você ouve Essa música Você sabe o que Que tem por perto Né Mercador E aqui nós temos A tenda Do mercador Cara Não é só um local Onde ele tá parado Em pé Olha isso Cheio de armas Rocket launchers TMPs Temos várias Outras armas Que a gente ainda Não viu Pra comprar No jogo Temos Simplesmente Olha o tamanho Dessa munição Cara O que que seria Isso aqui Vai Um Míssel Isso aqui Vai Olha só Mano Insano E aí Nós temos Outras armas Aqui Nós temos O rifle Que a gente Comprou Temos um Rifle Semi Automático Que a gente Vai ver Só depois E temos Umas granadas Aqui ó Que a gente Não vai ver O jogo Inteiro Tudo bem Então Vamos conversar Com ele Ok Parabéns Estranho Eu vejo Que você Atirou Num número Suficiente De medalhões Como eu prometi Você pode Você pode Clamar A sua Arma Especial Na tela De compra Não se preocupe Com o dinheiro Essa é por Conta da casa Ô Louco Meu Então Está aqui A nossa Arma E qual é a Diferença De você Atirar em 10 medalhões E atirar Em 15 Se você Atirar Em menos De 15 De 10 Você atirar Mais que 10 E menos que 15 Se você atirar 10 medalhões Você vai ganhar A arma De graça Ponto Se você Atirar nos 15 Você vai ganhar A arma Com um Upgrade De firepower Que vai deixá-la Mais forte O que é Excelente Pra gente Que não quer Gastar dinheiro Então muito bem Antes de fazer isso Está na hora De a gente vender A nossa pistolinha Que a gente Deu upgrade Até aqui Infelizmente Handgun Eu gosto muito Dessa arma Porque o especial Dela é um dos melhores Que tem Que simplesmente Explode a cabeça Dos inimigos Mas vamos ter que Vendê-la agora E comprar a nossa Punisher Porque a gente Não tem espaço Ok Então vendida Vamos comprar Comprar não né Vamos clamar A nossa Punisher Essa é a arma Especial Da qual eu estava Falando Então vamos Colocar ela aqui Em nosso inventário E é isso aí Muito bem Vamos agora Dar um Os últimos Upgrades Ela tem um upgrade Apenas de Firepower O resto ela não tem Então vamos Dar um upgrade Em tudo aqui Jogando dinheiro Fora E vamos vender Mais algumas coisinhas Aqui que a gente tem Deixa eu ver O que tem Pra vender Aqui mano Tem uns Spinal E olha só Agora aquele Aquela caneca De cerveja Tá valendo Quinze mil Ela tá valendo Dez né Uma joia Vale três mil Sozinha Mas ela vale Cinco mil Junto Com esse Bule Com esse bule não né Com essa caneca De cerveja Então tá Vamos sair daqui Vamos Salvar o nosso jogo Agora que a gente Clamou nossos itens Muito bem E vamos continuar A nossa gameplay Essa gameplay Ela vai ser um pouquinho Mais longa que o normal Já que a gente tem Bastante coisa pra fazer E olha só Uma coisa que eu nem Reparei mano Olha essa arminha Que coisa linda Ela era totalmente Preta Na versão de Playstation 2 Na versão de PC E agora ela tá Lindona Cara que arma linda Que ela tá agora Deixa eu dar até Uma examinada nela Olha os detalhes Olha as ranhuras Dessa arma Cara Isso aqui tá muito lindo Velho E é uma arma que Você acaba passando Despercebido por ela né O barulho de tiro Dela também é diferente E o que que é esse barulho Que a gente tá ouvindo aqui Cara Parece que tá vindo Da Da Ah Tá vindo daqui Vamos checar Parece que essa porta Está seguramente Trancada Espere Eu consigo ouvir Alguma coisa Grunindo Do outro lado Eita bicho Que será que tá Grunindo dali Eu já sei Só tô me fazendo Que não sabe né Só pra não dar spoilers Né Pensando Nos meus queridos Inscritos primeiro né Muito bem Vamos quebrar isso aqui Com pegar um pouquinho De grana Ok Quando você vê Essa plaquinha Aqui Cara Você sabe Que o bicho vai pegar né Então é o seguinte Como você sabe Mouse na mão esquerda E aí sim Vamos avançar Nessa parte Pra que eu possa Clicar o D Com a mão direita Que nem maluco Bora 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 Linho Bora Linho Bora Linho Muito bem Não precisa usar o mouse Felizmente Mas é isso aí cara Conseguimos escapar Da segunda pedra Desse jogo Aqui nós temos Uma muniçãozinha Que pera aí né Pegar a TMP Já que a gente não usa ela Mais pra nada Pegar Spinal Ok E agora sim Nós temos aquele maluco Ali cara Que é o seguinte Pegar o nosso Rifle Sniper Com a nossa mira Lindona Que alcança Muito mais longe né Atirar aqui Agora nós temos Esse carinha aqui Que talvez você não esteja Enxergando Mas eu estou Perfeito E agora Tem mais um maluco Bem aqui Que a gente vai Atirar nele também Perfeito E agora É só esperar Esse maluco Dessa cabaninha Vim até aqui E ser explodido Pela própria Armadilha Perfeito Caraca Olha onde é que ele foi Parar hein Vamos pegar o item Que esse cara aqui Dropou Munição De Metralhadora Que a gente Não vai pegar agora Muito bem Parece que os inimigos Daqui acabaram Não Ah Esqueci completamente Esqueci completamente Meu Deus Não dá pra escapar Dessa cobrinha Mano tem muito item Aqui Não tem espaço Pra mais nada Onde é que ele Maluco está vindo Ah Passa ali Passa ali Caminho está aberto Pode passar aqui Pode passar aqui Tranquilamente Otário Ok Agora é o seguinte Se preparem Vou pegar aqui A minha TMP Que só serve Pra isso mesmo Esses carinhas aqui Estão correndo Derruba esse Derruba esse Derruba esse E agora aqueles carinhas Ali estão vindo Explodam Perfeito Vamos pegar a TMP Novamente Que agora vai vir Mais maluco de lá E a gente vai usar A mesma estratégia Deixar todos eles Virem pra cá Ok Pode vir Cai 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 E agora Mais uma granadinha Explosiva Tranquilidade Aqui nós temos Uma granada explosiva Pra gente poder Recuperar Pelo menos Uma das que a gente Acabou de gastar Nós temos aqui Cobrinhas Que a gente Pode dar uma Uma facada E aí sim E aí sim Elas vão dropar Um ovinho Pra gente Que a gente pode Já usar Esse branquinho Aqui mesmo Ok Tem mais Cobrinhas Mas Eu não vou Pegar elas agora Subir aqui Pegar o que eles Droparam Esse maluco aqui Dropou munição de rifle O jogo tá querendo Pra caramba Dar munição Pra gente Eu vou até Recarregar Aqui Pra que Sobre mais Espaço Pra gente Poder estar Usando Depois Ok E aí O seguinte Eu acho Que eu tenho Mais um Espaço Aqui Que eu vou Estar Pegando munição De shotgun Que é Extremamente Mais importante Do que munição De TMP Muito bem Na verdade Na verdade Verdadeira Eu posso Recarregar Minha TMP Vamos ser um Pouquinho Inteligente Pegar essa munição E Simplesmente Substituir Aqui um pouquinho Só Completar Ali O nosso Cartucho E tá pronto Agora Podemos Continuar E é o seguinte Tem esse maluco Aqui Vamos chamar A atenção Dele Eu não sei Se a gente Vai chamar A atenção De mais Algum Cara Ali Eita Todo bugado Opa Foi longe Finalizar Na faca Ah tá Agora aquele maluco Ele vai se explodir Sozinho Perfeito Desapareceu Agora vamos esperar Aquele maluco Ali vir Deixa eu ver Se consigo usar Essa estratégia Aqui É A minha estratégia Não tá tão afiada Ok Até que não Até que não Tá tão Ruim assim Ok Vai vir Mais um maluco Aqui E aí Malucão Fica de boa Aí Cara Ok Tem um carinha Aqui dentro Que tá tentando Atravessar a parede Não Ele é inteligente Não tão inteligente Assim Vai pro chão Bom O critical hit Dessa arma É Quase que Inexistente Esse que é o problema Dela Mas ela é muito mais Silenciosa Tanto Pra você Recarregar Quanto pra atirar Também E ela tem Uma coisinha Especial Que ela Atira Em mais de um Inimigo Por vez E aí nós temos Uma pequena Vantagemzinha Né cara Ah Eu não tenho espaço Ok Eu vou ter que descartar Essa munição de shotgun Até um pecado Fazer isso Mas Fazer o que Né cara Nós temos que Pegar as coisas Mais importantes Primeiro Vamos pegar Nossa TMP Aqui Derrubar Este ninho Que ele vai dar Um nosso Charutão Pra gente tá Fumando As ervinhas Que a gente acabou De pegar Só que não né Crianças E adolescentes Adultos Ou qualquer pessoa Que seja Assistindo este vídeo Não fume Porque Singaro Da Cursor Ok Muito bem Vamos pegar aqui Os nossos itens Aqui tem mais uma cobrinha Eu sei que tu tá aí Então fica esperto Estamos Com problemas De falta De itens Aqui Falta de espaço Né Falta de espaço Porque Eu comprei A TMP Que só serve Pra ocupar espaço Aqui Maluco Pelo amor De Deus Continua então A nossa Jornada Até A próxima Parte Estamos quase Finalizando este capítulo Atravessar Atravessar aqui Conselho que você Faça o que Que você Suba pra cá Porque aqui Cara Se você está Me acompanhando É claro né Se você não estiver Acompanhando Apenas assista Aprecie os gráficos Lindíssimos Desse jogo Que a gente Tem uma coisinha Pra pegar Logo aqui Que é A erva Vermelha A gente pode Combinar Com essa erva Aqui E bom Normalmente as pessoas Vem até esse cantinho Aqui Elas não Passam lá pra frente Porque elas querem Evitar uma cutscene Que eu não vou Evitar Eu vou assistir O que é isso Merda Vámonos Ok Andale Bom Não deu pra ver Nada nas expressões Faciais do Leon Mas Nós acabamos de ver O famoso Del Lago De quem O senhor Bitores Mendes Estava falando Que o Lord Saddler Acordou Então Esse É o nosso Próximo Desafio Que a gente Ainda vai fazer Nesse vídeo Nesse capítulo Caraca Minha voz está indo embora Porque eu já estou falando Por tempo demais Vamos agilizar as coisas Aqui nesse ninho Nós temos mais uma joia Muito valiosa Aqui dentro Nós temos munição de pistola Que eu não tenho mais espaço Nenhum Aqui temos uma erva amarela Muito importante Pra gente estar misturando Aqui ó Pra gente poder aumentar Nossa vida Depois E nessa cabaninha Nós temos os últimos Itens Ok Quebrar esse barril aqui Pegar essa ervinha Muito bem Não temos espaço Pra erva Não temos espaço Pra erva Não temos espaço Pra erva O que que eu faço Então Ok A gente A gente ainda Vai pegar mais granada Incendiária Eu estava aguardando Pra uma parte importante Mas deixa quieto Vamos salvar o nosso jogo Muito bem Importante salvar o jogo Nesse momento Então vamos Vim pra cá Olha só Nós temos alguns Peixinhos aqui Nos quais A gente pode estar Tentando atirar neles Se eles não Fugir da gente Ô droga Opa Acertei um aqui Calma Ô Fica de boa aí Peixinho Ó Um já foi Caraca Os peixes estão pulando Fica de boa aí Peixe Ok Ok Cara Eu não sei se você sabia Disso Mas se você não sabia Eu espero que você tenha Tomado um susto Que essa era a ideia Cara Ok Essa morte aqui Foi totalmente Proposital Tá Então como eu Sou maluco Eu vou dar um load Eu acabei de salvar o game Muito bem Então vamos continuar A nossa game play Dessa vez Sem matar os peixinhos Pra não incomodar O senhor O del lago E não ser comido Antes de enfrentar ele Então vamos estar Atravessando esse lago Aqui de uma vez Vamos ver o que acontece O que acontece Essa musiquinha de fundo Aqui dá pra atacar Um arpão Virar pra direita Pra não bater Nesse tronco de árvore E agora dá pra atacar Mais um Muito bem Vira pra direita Leon Pra não ser acertado Aqui eu não gosto De arriscar não Vou virar o meu bot Pra cá E tentar Ah, não deu Vira pra direita Desviar desse malucão Aqui Vamos acertar agora O máximo que dá Aqui dá pra ficar Atacando tranquilamente Opa Vira pra direita Sempre virando Pra direita Pra evitar Os golpes dele Aqui dá pra atacar mais Não precisa desviar de nada Pra quem tá reparando A textura dele Tá melhorada também E bom Quando a musiquinha acabar Quer dizer então Que o Del Lago Simplesmente Mergulhou mais fundo E agora a gente não sabe De que direção ele vai vir Só que o jogo Dá uma alertada na gente E agora sim Tá com o arpão Tá com o arpão Mais um Eita bicho Rápido Leon Corta essa corda Bora Rápido Leon É isso aí, fim do jogo Leon morreu, só que não Muito bem, 96% De hit rate Ok, até que tá Tá razoável, 96% dos tiros Eu errei alguns ali De bobeirinha, eu acho que os tiros Que eu dei na água, que eu não acertei nenhum peixe Diminuíram essa porcentagem também 64 inimigos Mortos, eu acho que a gente matou Todos, né, até porque eu chamei lá no sino Zero mortes Eu tenho certeza que alguém Vai incomodar nos comentários, mas é claro Se vocês, se a maioria se incomodar Eu posso Matar o Leon de alguma forma estranha Só pra essa kill contar Só pra essa morte contar, né O número de vezes que a gente morreu Ok, então estamos indo oficialmente Pro segundo capítulo do jogo Aqui nesse lado Nós temos um spoiler De um cenário do próximo capítulo Cara, muito mais Todos os cenários Que aparecem nessa telinha Sempre são legais, eu gosto de ver Todos eles refeitos, né Já que nessa versão, cara O background aqui, né A foto do Leon de trás Tá bonitinha E isso aqui também tá lindão Eu acho, eu não sei se eles tiraram foto do lugar de novo Mas como você pode ver A gente tem Meio que Uns Uns estandardes, né Umas pontes em cima De um lago e etc Nós temos uma caixoeira Aqui no fundo Nós temos isso aqui Que eu não Não vou saber dizer pra vocês O que que é Muito bem, cara Eu realmente espero Que você Tenha gostado desse vídeo, mano Eu sou o PlayerZero E eu te Vejo no próximo vídeo Não esqueça de se inscrever Nesse canal Não esqueça de se inscrever